Ilha dos Pescadores apresenta dia 11 roupa nova, em única apresentação, você não pode perder. Nesta sexta, a partir das 22 horas, ingressos antecipados já à venda das bilheterias da Ilha dos Pescadores. Informações 493-0005. Invista na sua segurança no lugar para quem tem requinte e bom gosto. LF Fechaduras, a maior variedade em fechaduras nacionais e importadas. Uma verdadeira obra de arte no seu distribuidor La Fonte. Frecameca 60. Seu amor é o meu raio de sol, minha luz... Torre de Babel, em CD, som livre, já à venda. Nas Casas Bahia, você compra em três vezes sem juros e sem entrada. E o primeiro pagamento só daqui a 45 dias. Armário Bardira Rubi, 10 portas, três pagamentos de 101 reais mensais, sem juros. Casas Bahia. O Globo em Movimento apresenta... Companhia de Dança Deborah Coker. Com o retorno de um grande sucesso. Rota. Vitalidade, humor, sexualidade, força e leveza num espetáculo assistido por mais de 70 mil pessoas no mundo. Teatro Vila Lobos, 3 a 13 de setembro em temporada popular. Um evento cultural do jornal O Globo. Super intensivo era o Ação 1. Turmas por área, biomédica, tecnológica e humanas. Aulas só aos sábados. Meier, Tijuca e Itaquara. Super intensivo só aos sábados era o Ação 1. O curso que prova, que aprova. Ligue 593-0144. Futebol 98. Campeonato Brasileiro. Hoje, 3h30 da tarde. Cruzeiro e Flamengo. Um jogão de bola, ao vivo. Hoje, 3h30 da tarde. Futebol 98. Futebol 98. Futebol 98. Futebol 98.